salve galera tá começando mais um vídeo aqui eu já tô em campinas hoje é terça-feira pré-bgt o renan da selfmade tá vindo pra cá agora encontrar comigo a gente tá indo lá dar um pulo para ver como que tá ficando aquela saveiro que veio o maluco lá dos estados unidos que agora eu não lembro o nome dele mas que vai ser foda lá no bgt vai ser polêmico e nós estamos indo lá encontrar com o pessoal que tá organizando acho que é o pessoal da castor também então daqui a pouco ele tá aí a gente vai gravar vamos mostrar lá pessoal da dg já tá filmando já faz um tempo é desde que o cara chegou tá saveiro vai tá polêmico então acompanha aí vamos que vamos esse vídeo provavelmente já vai sair depois do bgt achou errado tá Thiago tá vindo aí ele chega na quinta-feira vem com as rodas da Porsche que todo mundo fica pedindo curta compartilha o vídeo comenta aí mais tipo de vídeo que vocês querem ver da gente que eu tô vendo que estão gostando dos vídeos da gente acelerando aí é nóis valeu 2000 dias later o homem aí ó fala mano beleza e aí estamos filmando aí eu mando um um salve para galera da hora não relaxa later o tá aí dá um salve aí Renan tá aí galera beleza Desafio de montar o Massaveiro, a gente tá aqui na Caçor, tem cinco dias, hoje é o terceiro dia, ela tá na fase da pintura e aqui tá todas as peças, essa semana aí tá bem corrida, os caras fazendo toda a correria aí e a gente veio acompanhar um pouquinho, eu vou fazer algumas fotos, né, da preparação do carro, da montagem, fazer alguns detalhes de peça e o Guilherme veio junto aí de carona pra tá acompanhando com a gente também. É isso aí, peguei esse bonde aqui com ele, mas daqui a pouco vocês vão ver mais ali da Saveiro que tá no Prime, tá preparado pros Fener e vamos que vamos, talvez role alguma conversa em inglês aí, vamos ver né, aí vai ter que desembolar o inglês, aí é com você, acompanha aí que vocês vão ver mais coisa, valeu. Ninguém viu? Não, ninguém viu, tá, tá suave. Bora achar esses miolos, cadê? Tá por baixo de um jornal, ó que legal. Galera, a cereja do bolo, ae, opa. Meu Deus, mano. Vou fotografar rapidinho pra não ver o primer aqui. Tá tudo meio cru ainda, né, tá tudo, tem muita previsão, como é que tá, ó os fenders aqui, ó pra galera ver. Tampo a traseira. A lataria já tá preparada pra receber os fenders. E vai ser correria desse pessoal aqui, meu carro tá pronto pro BGT. Como eu falei no início do vídeo, provavelmente já vai tá, esse vídeo vai sair só depois do BGT, né. Achou errado, otário. Então o pessoal já vai ter visto o resultado. Tá aí, galera. Com exclusividade aí pra vocês, ó, o volante que o Jamie trouxe de fora, que tá indo lá pra Saveira. Que louco, velho. Tá bem empoeirado, mas... Tá tudo aqui, ó, as peças espalhadas. Segura aqui, ó. Que a montagem vai ser corrida. Hoje o pessoal vai madrugada dentro aí, vai saber que horas que eles vão embora. Ok, Jonathan. Oh, Deus. Eu não sei por que eles me confiam pra fazer isso. Vamos ver! Certo, né. Ficomente amador. Professionário. Obrigado. Quem sabe se você pode se concentrar nisso? Veja o meu Instagram, os links estão lá. Eu vim aqui para ajudar o Jamie a fazer o projeto dele em 5 dias. Que é um projeto muito ousado. A gente estava até conversando ali que 5 dias realmente é um tempo muito curto para fazer tudo que tem que pintar. É prime, é motor aberto. É todo esse projeto aí. Vai desde o motor turbo, a suspensão A. Tudo, tudo, tudo. Começando do zero. O cara pegou o carro, está começando do zero, fez a funilaria toda do carro. Está tentando fazer um cofre mais ou menos limpo também. O próximo passo é o motor, a suspensão. Tem que terminar as rodas também, que ele vai montar ainda. O pneu chegou hoje, então é uma coisa que está em uma correria. Mas vai dar certo. O motor está aqui do outro lado. Já está sendo montado aqui do outro lado amanhã. Hoje a noite pintar ainda para colocar suspensão amanhã. Colocar roda, pneu. Vai dar tudo certo no BGT. Vai dar tudo certo. Tem muita gente acreditando que não vai dar certo. Vai dar certo sim. Sexta-feira de manhã. Chega rodando. Chega rodando no BGT. Com certeza. Tem que ser assim. No jeito brasileiro mesmo. No jeito brasileiro. Não tem jeito. Tem que ser assim. Tem uns que falar mal, tem uns que falar bem. Mas isso é de todo mundo. Faz parte. O importante é que o carro vai estar lá no BGT. Vai estar completo. Vai ser um projeto ousado. Que ele gosta de um projeto ousado, na verdade. É, com certeza. Não é à toa que veio. Vem para cá. Com certeza. Valeu, Gustavo. Tranquilo, meu cara. Vai terão conhecer você. Tamo aí. Qualquer coisa. A gente se vê no BGT também. Falou, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então é isso aí, galera. Tá acabando mais um vídeo. A gente mostrou o que dava para mostrar. Tem umas imagens aí que eu fiz. Tirei algumas fotos filmando. O Renan conseguiu tirar algumas fotos. Infelizmente a gente não pôde ficar mais lá. Vamos ver só o carro pronto no BGT. Queria agradecer a todo mundo que ajudou. Que fortaleceu para a gente poder estar lá presente na oficina. Então agradecer aí o pessoal da Castor. O próprio Castor. O pessoal da DG Works. O Ruta. O Renan. Que porra, o cara foi um irmão. Vem aqui, me buscou. Vamos lá, junto. Todo mundo envolvido aí também. O pessoal da organização do BGT. Que trouxe o Jamie para cá. O Jamie também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí que vem mais coisa. A gente vai filmar no BGT. O Thiago daqui a pouco tá aí. E vamos que vamos. Valeu!